Ah, é aqui. Tá, vamos. Uhul! Muito bom comer pipoca. Esquece. Du, tá, tu me faz bem, Maivan. Tá, tu me faz bem. Hum, não tem quase nada, muito. Ele fez isso. Outro estranho, acho que eu nunca me importei com nada. Olha, eu tô pensando coisas aqui, né? Nem significa que eu posso derrota. O gatuno apareceu aqui. E se ele apareceu aqui, tá querendo dizer mais coisas. É, gatuno, você quase conseguiu. O seguinte objetivo é acabar com os planos da renta. Eu sou um traidor. Nada irá acabar. Se alguma coisa acabar com o meu plano, é porque eu digo para os feitos. Eu não fazia nada ideia. Então, vamos. Vamos para o assunto. Roubar a pedra preciosa. Essa pedra vai atrás de mim, então. Teve para nós. Mas... Tem hora de roubar ela. Peguei. Por causa que eu entrei no loop para a vitória eterna. Tem hora de roubar ela. Tem hora de roubar ela. Então... Eu vou lá. Têm um gatuno. Bora. Ele se bea interessado. Gatuno está muito interessado no gatuno. Vou dar uma montanha aqui, eu sou capaz. Olha, pra mim tanto faz, eu só quero acabar com essa realidade. Todas, eu quero acabar. É, quem é? Que brilho é esse? Foge!